Capoeira que corre na veia, quando bate no coração, eu me sinto uma estrela no céu, viajando na imensidão. Capoeira que corre na veia, quando bate no coração, eu me sinto uma estrela no céu, viajando na imensidão. Capoeira é, é sim, é como um barco no mar, é sim, no balanço das ondas, é sim, sou do ar a navegar, é sim. Capoeira tem, tem sim, tem seu jeito de ser, tem sim, tem malícia e mandinga, tem sim, tem axé e dendê, tem sim. Capoeira é feita pra todos, mas nem todos por ela vai ser. Capoeira é, é sim, é como um barco no mar, é sim, no balanço das ondas, é sim, sou do ar a navegar, é sim. Capoeira tem, tem seu jeito de ser, tem sim, tem malícia e mandinga, tem sim, tem axé e dendê, tem sim. Capoeira é feita pra todos, mas nem todos por ela vai ser. Capoeira é feita pra todos, mas nem todos por ela vai ser. Capoeira é feita pra todos, mas nem todos por ela vai ser. Capoeira é feita pra todos, mas nem todos por ela vai ser. Capoeira é feita pra todos, mas nem todos por ela vai ser. Capoeira é feita pra todos, mas nem todos por ela vai ser.